E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série 100 FC Points e de primeiro dono no EA... Ah, é a cobertura do conteúdo agora, seu idiota. É, eu devo deixar isso ou eu começo a gravar de novo? Ah, não vou deixar. Apaga tudo, eu tô gravando a introdução do Rumo à Glória aqui, enfim, não é Rumo à Glória. É, agora é a cobertura do conteúdo, que é muitos conteúdos diversificados, tá? A cabeça, né, se confunde ali. O pessoal tá falando que é ator e tal, lógico que não, não é ator, jamais eu... Todo aqui é igual quando eu vejo o DME, tipo, ah, vamos supor que eles mandam a Hansen. Hansen! Pelé! É a minha reação fiel ao DME, jamais é ator o 993, tá? Então, vamos ver o conteúdo de hoje. O que que a EA mandou pra nós aqui na aba Atletas? Nada. Então tem que ter algo na aba Ídolos. Vieira! Cinco times pelo Vieira 97. O preço de tudo já tá derretido no mercado, tá? Nada mais vale nada. As únicas coisas, na verdade, que valem alguma coisa são os defensores, porque a EA não manda defensor. Quando eu digo defensor, entenda lateral e zagueiro. Então os defensores ainda são caros. Meio campo pra frente, tá tudo extremamente derretido. Esse Vieira, qual é que é a dele, né? Ele é cinco de perna ruim, média alta. Coisas que a gente tem que considerar dele. Quando você olha ele em números, você vai comparar os números dele com números de outros jogadores, você vai falar, ah, ele nem é tão bom. Só que ele tem um combo de body type absurdamente forte, presente, aquele cara armário, somado com um combo triplo de três play styles extremamente bons pra ser primeiro volante, que é o antecipação, o xerife e o barreira. E ele ainda tem o domínio plus, que é bem meta. E ele ainda tem 99 de fôlego. Todas essas coisas que eu falei a favor dele, fazem com que, apesar dos números dele não serem absurdamente roubados, ele em game seja absurdamente roubado. Porque nem tudo é número. Body type, play style e outras coisas que a gente não vê também importam, tá? Então, mesmo que você já tenha no seu time algum volante, algum MC ali que, pô, você olha os números e você não queira tirar, porque os números, ele tem mais números que o Vieira, testa. Faz o cara. O cara veio por cinco times, mano. É obrigação, pelo menos, você testar o cara, pra você poder tirar a sua conclusão, entendeu? E essa é a graça do fim de jogo, testar as cartas diferentes. O cara é cinco times, sendo que um é bronze e outro é prata ainda. O cara veio... O cara veio por time 89, 87, 82, mano. Então, é... Isso aqui você faz num minuto, bicho. Você tem tudo no clube ali, no palito, né? O que demora mais é montar o template, se é que tu vai montar. Você pode usar o M também. Então, é GG, né? Acho que, quando tá chegando no fim de agosto e o começo de setembro, tem que ser desse jeito mesmo, porque dia 20 de setembro vai chegar a versão Ultimate. Então, agora é a hora de propiciar todo mundo ter a experiência total com o jogo e testar todas as cartas e poder fazer todos os jogadores em DMA. Mas, pelo amor de Deus, e aí? Vamos mandar defensor. Manda o Lúcio 99 em DMA. Manda o Van Dijk 99 em DMA. Tá na hora. Tá todo mundo clamando por defensores. Alguma melhoria hoje? Melhoria de nova transferência. Conclua esse desafio pra avançar rumo à recompensa do grupo de objetivos de Kefren Thuram do Fútis. É um pack ouro premium de atletas inegociável. É um time 88. Tudo bem, é. É que isso aqui deve, pelo que tá escrito, estar atrelado a outras recompensas de objetivo. E aí você faz todo dia um novo que vai sair e aí você conclui o objetivo. É a única coisa que justifica ser esse preço e ser esse pack tão ruim. Aí tem o escolha de jogador 86 mais aqui, 10 vezes por dia. Tem o Player Pick 8.2 mais que renovou, que suponho que seja o mesmo requerimento de sempre. 6 ouro comum e 2 ouro raro. Mesma coisa. Vamos dar uma olhada nos objetivos pra gente entender melhor então esse DME do Kefren, se é que é assim que se pronuncia Thuram. Então, se você faz o DME que veio e você joga uma partida em qualquer modo de jogo, você ainda ganha mais dois packzinhos merda e você encontra, você ganha a carta do Thuram já na Juventus. Ele é 5 barra 5 alta alta, porém ele é 97 de over e a maioria das pessoas está interessada em utilizar os 9,8 e 9,9. Ele é MC Vol Mei. Ele tem bom ritmo, muito boas finalizações para um MC Vol. Bons passes, muito boa condução para um Vol, porém agilidade e equilíbrio ruins para um MC. Muito boa defesa para um MC e também para um Vol. Ou a combatividade é muito baixa para um Vol, não tão baixa para um MC. Qual a melhor posição para ele diante de tudo isso? Na minha opinião, MC ou segundo Vol. Porque ele é alta alta, ele é 5'5 e pelos números da altura dele eu acho que é onde ele se encaixa. Passe direto, tic-tac, xerife e firula plus também é um combo que favorece mais o uso dele como MC do que como Vol. Mas ele tem também o testada firme, o passe guiado, o passe longo, o passe de GPS, o técnico, o veloz, o cabeça fria e o incansável normais com 99 de fôlego. E já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha. Então, vamos dar uma olhada no FUTBIN? Evolução, pelo que está no FUTBIN, não veio. Porque a última, né, o Century Half Transformation, foi o que veio ontem. Jogadores novos no banco de dados, além do Tio Han, tem algum? Tem bronze e prata, então assim, se você quiser, tem um monte de bronze e prata aqui. Ou os caras trocam de time, né, aí entram as cartas deles nos packs. Qual é a avaliação do DME do Vieira? Você vê que, por mais que seja um DME estupidamente barato, por que que a comunidade avalia negativamente? Porque as pessoas querem os defensores 99 para montarem os times 99. E aí ele está segurando, 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 segurando para mandar ou novos defensores 99, né, zagueiro em DME, sei lá, Sérgio Ramos. Ou mandar os 99 que já tem, que é o Lúcio e o Van Dijk. Porque a ausência desse tipo de DME faz isso aqui acontecer, ó. Olha como é desproporcional. Tá vendo? O Van Dijk, que é um zagueiro 99, está 14 milhões no mercado. Quando você olha a Alexia 99, ela está 700 mil. Quando você olha, que seja até o Salah, que é mais caro. Vamos ver o Salah 99. Ele está 6 milhões. Por que que o zagueiro está tão estupidamente caro? Por que não vende zagueiro em DME? Então a única chance que as pessoas têm de terem zagueiros meta, high meta nos times delas é comprando. Logo, tem muita procura por esse tipo de carta, a oferta não segura, muita demanda, o preço sobe. Sobram só os mais caros. É assim com o Van Dijk. Mas vamos ver os que são high meta, mas que são mais acessíveis. O Konate 97. O cara não abaixa de 1 milhão e 900 por nada. Então está na hora da EA resolver isso. Porque as pessoas estão querendo os zagueiros high meta em DME para poder farmar. Beleza? Aí tem lá o Salibar, tem o Stones, tem o Ferdinand. Tem um monte. Está tudo absurdamente caro em comparação às outras posições. E acho que é isso, né? Então o conteúdo de hoje é esse. Todo o conteúdo de hoje. Perdão, só o Transfer Upgrade que não. Mas o Vieira, o PlayPick86+, o PlayPick82+, foram mais mal avaliados do que bem avaliados. Obrigado pelo carinho de todos. Em mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.